E agora vamos para a costelinha suína com molho de cachaça. A primeira coisa que a gente faz é colocar a costelinha lá para ir assando, porque ela demora cerca de uma hora e meia para ficar pronta. E aí, enquanto isso, a gente faz o molho. E tem um truque para o tempero entrar melhor nessa costelinha, é tirar essa membrana aqui. A gente consegue fazer isso com uma folha de papel toalha. Pega a pontinha aqui, ó, e puxa. Ela sai inteirinha de trás, ó. E está pronta para receber os temperos. Aqui eu tenho páprica picante, sal, cebola em flocos e açúcar demerara. Sal e açúcar no porco fica muito bom. A gente faz um rubzinho, que é a mistura de temperos secos, dry rub, e aí coloca aqui nessa costelinha. Passa nas laterais, toda ela. É só massagear e aí a gente embrulha no papel alumínio para levar para a churrasqueira. O papel alumínio vai ajudar a assar essa costelinha mais rápido. Tipo uma panela de pressão, só que na churrasqueira. Prontinho, só embrulhar. O ideal é pelo menos umas três voltinhas para proteger do osso, porque ele pode rasgar o papel alumínio. Então a costelinha já assou, a gente só vai grelhar agora. Está pronta a nossa costelinha e agora é só colocar o molho de cachaça apimentado. Delicioso. E aí Tchau.